Bem-vindos, nerdios e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. O site Rock Papers Shotgun foi atualizado com os status das duas armas novas do passe de batalha Season 4. São elas a Fennec e a CR-56 Amax, que a gente chama carinhosamente de Galil. A Fennec é muito similar à Vector também, não sei por que a Infinity Ward não está usando os nomes reais das armas. Bom, aqui nos rifles de assalto a gente tem essa tabela, vocês já viram algumas vezes no canal, e todos os status da Galil. Assim que eu terminar de desbloquear as armas, desbloquear todos os attachments e fazer os meus testes, eu trago um vídeo de setup para vocês, um vídeo sobre as minhas impressões, o que eu pude concluir jogando com aquelas armas no multiplayer e no Warzone. Por enquanto, como eu ainda estou no processo de desbloqueio, a gente fala um pouquinho aqui da visão geral do que trazem os números, beleza? Então, basicamente, a Galil ou a CR-56 Amax, ela é uma prima da AK-47, assim como é na vida real, e tem o perfil de dano exatamente igual ao da AK-47. 56 na cabeça, 42 na teta, na barriga e nos membros, 35, beleza? Então, é de 2 a 4 tiros para matar de perto, e aí vem os drop-offs da distância. A gente vê isso um pouco mais aqui embaixo. Tem uma cadência de tiro de 620 RPM, já superior, bastante superior à AK-47, pente de 30 padrãozão. Nossa! Velocidade de recarga de 2.8 segundos. Ou seja, basicamente é necessário que você utilize a vantagem mãos leves. Porque, cara, 3 segundos de recarga no meio do tiroteio é muita coisa. Porém, esse rifle, ele deveria realmente ter alguma desvantagem forte. Porque, vejam só, o tempo de ADS não é ruim, não é ruim, 260 está aí uma média legal, né? Aquilo tem 267, a M4 250, os rifles mais rápidos são 230 e poucos. A AK tem 300, então já tem, ó, vou falar aqui, vantagem sobre AK, vantagem sobre AK, e aqui 93% é o padrão da velocidade de movimento entre os rifles. A desvantagem, é claro, velocidade de recarga, mas isso aqui eu não sei, eu não sei. Eu tenho que testar para ter o feeling. Se eu tenho uma desvantagem no meu rifle de assalto, eu, sei lá, acho que é legal que seja uma velocidade de recarga. Você tem uma sidearm para isso. Provavelmente você vai rodar uma submetralhadora, um rifle para longe, enfim, depende do seu gosto, dá para você trabalhar com essa velocidade de recarga. Além disso, o poder de parada dessas armas de calibre grosso 7.62 é bem intenso, então geralmente você não precisa recarregar tanto assim. Você vai ter seu pente estendido de 50 balas, ela não vai vomitar as balas muito rápido, dá para você enfrentar 2, 3 inimigos com o mesmo pente. Gato, desculpem, né? O gato pisou no teclado, né gato? Puta merda, gato. Tamo aí. Falando um pouco do recuo, e basicamente olhando para a AK-47, vocês podem ver o quanto que a AK-47 tem um recuo instável, né? Bizarro aqui. Às vezes ele sobe muito, às vezes ele sobe curva, e o recuo da CR-57 a max, ele é mais vertical, menos variável, o que é bem interessante. O recuo vertical nós sabemos como jogadores de FPS, que é simplesmente você segurar o analógico para baixo, ou o mouse para baixo, que dá para você anular esse recuo. É bem gostosinho de fazer. Quanto à queda no dano, né? O famoso Damage Drop-Off, tem aqui o gráfico para a gente, e aí a gente compara diretamente com a AK-47. O primeiro... Nossa, a primeira queda de dano da AK é de 27 metros. E a primeira queda de dano da Galil é de 40 metros. Você está de sacanagem comigo, né? Cara, a Galil sem cano estendido vai ter 40 metros de alcance. Está justificada a velocidade de recarga ser extremamente alta. Esse rifle aqui tem algumas propriedades interessantes. Legal. Então a gente tem que experimentar e ver como é que isso se paga no Warzone, no multiplayer. Eu acho que no Warzone pode ser interessante como uma opção a longa distância. Olha só, né? O recuo dela não é legal, né? Dificilmente vai bater de frente com a Grau 556. Mas vejam só. De repente se você for no Tap Fire, né? Ou no Double Tap, eu não sei. Tem que experimentar. Cara, mas curioso isso aqui. Curioso isso aqui. E aqui, os status para Submetralhadora. Tá? Então a gente já vê a Fenec com o mesmo perfil de dano da MP7. Exatamente o mesmo perfil. Mas aí ela tem uma vantagem de ter 1.100 de cadência de tiro. 1.100 RPM é muita coisa. Meus amigos, isso aqui tá vomitando as balas de uma maneira absurda. Assim como a Galil, tem uma velocidade de reload extremamente alta. Então é praticamente necessário que você use a vantagem de mãos leves. O tempo de ADS é padrão. A velocidade de movimento 99%. Ok. Agora, vejam quão estável também são as rajadas da Fenec. Então é uma arma para super curto alcance. Mas é uma arma que provavelmente vai disputar o coração aí dos jogadores de Warzone com a MP7. Porque de perto ela deleta. Ela evapora um jogador. Aqui você tem o Damage Dropoff, né? As distâncias de queda de dano. Ela começa a perder dano em 10 metros aqui. Então, é um pouquinho depois, né? A MP7 perde até 9, 8 metros aqui, se você for olhar bem. Então a Fenec tem um pouquinho mais de alcance. Mas a rajada dela é realmente muito feroz. Muito selvagem. Difícil de controlar e segurar. É prever. A gente tem que ver como é que isso aqui vai ficar com attachments. Colocar bastante attachments de estabilidade, né? Para que ela possa repetir com frequência o mesmo padrão. Para que ela possa não variar tanto. Bom, é o que nós temos por agora. Essa fonte confiável de informação. Outra desvantagem é o pente, né? Ela vem com 25 balas, 40 balas o pente estendido. E ela vai vomitar essas 40 balas, enfim. Mas, por enquanto, é o que nós temos de informação. Eu acho que pouca gente tem tudo desbloqueado. Quase ninguém tem tudo desbloqueado. O passo de batalha saiu há poucos dias. E a gente vai ter que fazer bastante teste para ver o que entra no metal ou não. Mas, de começo, em termos de dano, em termos de potencial, são duas armas muito interessantes. E eu espero que vocês deixem aí nos comentários as suas impressões sobre cada uma delas. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus